Olha aí quem está na banca, se liga aqui rapaziada, belezinha que ele está aqui, cabeçotinhozinho aqui, motorzinho do Léo ficando uma coisa mais linda do mundo, olha as pecinhas aqui. É rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. E é o que vocês estão me perguntando toda hora sobre esse carro do Léo, e sobre o carro do Renan. O carro do Renan, eu já comentei que estamos aguardando só a parte da funaria, pra poder vir fazer a montagem, inclusive, vou dar um spoiler, o motor do Renan está quietinho aqui, só esperando pra gente montar lá na BMW. Mas rapaziada, o vídeo de hoje eu quero mostrar e explicar pra vocês realmente o que se passou pelo motor do Léo, o que a gente está montando no motor do Léo, aqui estão todas as peças dele, então vocês vão entender sobre o que o Léo fez nesse motor, é hoje. Se liga no cabeçote que está aqui, bloco completinho. Antes de mais nada, eu vou colocar, o editor solta aqui, todo o trecho eu indo na retífica, indo buscar, indo lá. Foi eu com o Gustavo lá, ó. O que você está fazendo aí, mano? Mais uma peça, defletor do óleo. Vocês já vão entender, rapaziada, o que é tudo isso. Só que antes eu vou soltar todos os trechos que foram gravados, desse motor indo levar, indo buscar, a gente indo lá separar a peça. E aí agora eu vou mostrar todas as peças que tem aqui dele, e como está o motor, e o que foi feito, pra vocês entenderem o monstro que ficou esse JZ. Bom, rapaziada. Depois de muito tempo, chegou as peças aí no campo. Chegou. Chegou todas as peças nos Estados Unidos. Isso daqui também, que é nosso grande parceiro da FP. Pistões já estavam aqui. Quero só mostrar pra vocês, ó. É do motor do Léo, sim, galera. Olha que coisa mais linda o pistão forjado da FP. Esse pistão, ele tem um banho de anodização, pra tirar trito e temperatura, por isso que ele é meio amarelado. Banho colocando, estamos aqui, o Gustavo também, estamos conferindo tudo as peças que chegaram nos Estados Unidos. Já vou mostrar mais detalhado pra vocês. Você parou nas bronzinhas, o bloco já tá ali, ó. Filma lá, ó. O bloco já tá pintado, prontinho. Só começar a montar agora. A cabeçota tá pronta também, acho, né? Então, tudo jeito. Segura, vocês vão ver agora tudo que chegou do Léo aí. Se liga, rapaziada. Os comandeiros aqui do Léo, ó. Olha só. Já vou pôr aqui na mesa pra vocês verem aqui, ó. Se liga aí, rapaziada. Então, isso daqui é do Léo. Chegou aqui, ó. Aqui tá todas as molas. Prato, trava do comando. Aqui tá os comandão, coisa mais linda do mundo, ó. Da BC Racing. Que louco, mano. E aqui tá a polia do Léo também. Dumper. Que a gente vai fazer. Esse motor aqui que a gente tá fazendo do Léo é um motor que a gente vai fazer tudo que dá. Exatamente o mesmo motor que o meu. Mesma coisa, né? O comando é o mesmo grau. Tão e biela forjada. Mano, tudo que dá. O motor do Léo é o sem VVTi. Então, esse motor dele aqui vai ficar exatamente igual o meu. Então, pode segurar que vai vir aí seus 700 cavalos também nesse motor. Porque é o mesmo projeto, só de tudo zero agora. Comando, pistão, biela. Tão FP, biela MTR. Polia zonas top, ó. Então, é isso aí, rapaziada. Então, segue aí que a gente tá separando as peças. Final de tarde agora. Isso é uma boa dólar. Eu, o Quintero, o Tão, o Gustavo. Até acertar todas essas coisas de motor aqui, rapaziada. Olha. É motor pra caramba. Vocês nunca viram tanto o JZ na vida, né? Meu Deus do céu. Nossa, velho. Aqui, ó. Todas as peças, então. Os comandos. Separamos o pistão, biela, da MTR aqui, ó. Se liga os mancausão MTR aqui, ó. Esse aqui é do 1 AP, ó. Que top. O Vira tá aqui porque um deles vai ter que passar pra 0,25 que estragou. E é isso. Obrigado por enquanto. Valeu, William. Lucão, obrigado. Valeu, irmão. Tamo junto. E olha onde nós estamos aqui. Daí, alemão. Muito B.O. nos motores aí ou não? Claro. Olha os mestres lá, ó. O outro já tá montando ali mais um ali, ó. Os mestres dos motores, ó. E olha quem tá pronto aqui, rapaziada. Ó. Que louco que ficou esse bloco aqui, ó. Esse daqui é o do Léo. E elas todas forjadas da MTR. Mancais forjada MTR. Mano, ficou animal. Muito top. Lembrando que ainda a MTR não produziu ainda os prisioneiros dos mancais. Então a gente vai manter os originais, que são bons também. Até a MTR fazer os prisioneiros também pra gente usar. Mas, ó. Ficou animal, velho. Motorzão do Léo. É ele, ó. Agora tá pronto pra pôr no carro. Partiu levar lá. Tudo de filé montadinho. Pistão AFP também forjadão. Também tem mais um JZ aqui. Tem mais dois ali no chão. É isso aí. Bora carregar esse cara aqui. Aponta a câmera. O rapaz saiu correndo dali, rapaz. Ei. Você que é o blogueiro daqui, velho. Não, eu sou o blogueiro, mas ele. Eu vou caminhar em meio cedo, velho. É, né? Mano, obrigado. Quanto você acha que tem de motor ali dentro do gol? Falei o colocão ali, ó. Se passar na Hilux ali, dá pra pegar uma zera, não dá? Hã? É isso aí. Fih, mas que ali tem coisa, hein? Mano, tem dois JZ... Nossa, você é doido. Nem vou falar, senão vamos roubar nós na estrada. William, obrigado mais uma vez. Tamo junto. E agora é só nós começar a montar o motor lá. Mano, tem mais dois ali. Tem mais dois da JZ aqui. Obrigado, mano. Partiu, Gustavão. Vamos ver se o gol chega lá. Se fundindo aí, põe o JZ lá dentro. Bora. Bom, rapaziada, vocês acompanharam aí toda essa evolução desse motor aqui. E agora eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês. O que que acontece, rapaziada? A gente comprou lá nos Estados Unidos, inclusive foi pro carro do Léo, esse defletor de óleo que se usa muito lá pra não ter problema com cavitação. Nada mais é cavitação que quando você faz curva pra um lado e pro outro, o motor começa a balançar e o óleo começa a não pegar tanto no pescador. E eu comprei nesse kit do Léo, a gente comprou esse defletor, que na verdade não é esse, é um outro que tá aqui. E a gente tá fazendo melhorias no defletor que veio da gringa. Estamos melhorando uma peça gringa. Então, rapaziada, nada mais, nada menos, a gente tem aqui, ó, vou dar um exemplo pra vocês. Bem simples. Essa peça aqui é a que veio dos Estados Unidos, rapaziada. Vocês estão vendo aqui que ela é um defletor, certo? E ela tem esse buraco grande aqui com esses furos aqui. Eu e o Gustavo estávamos analisando e não precisa ter esse buraco grande. Por quê? Porque esse buraco grande está perdido, assim, à toa. A gente fez uma nova chapa com os mesmos desenhos aqui praticamente, com o mesmo buraco pra passar o pescador, que é esse cara aqui, que ele vai ali dentro, ó. Ele entra aqui. Só que a gente eliminou esse buraco grande. Por quê? Vocês já vão entender, pra quem é leigo, vai conseguir entender a hora que ele vem com a outra peça que vai aqui em cima. Bom, rapaziada, só um spoiler aqui do carro do Léo. Acabei de gravar um vídeo completo da situação que está o carro do Léo hoje. Então, no próximo vídeo vocês vão entender aqui como está o carro do Léo já, parte de montagem. Mas, agora, estou indo lá pra mostrar pra vocês que eu vim buscar uma peça que estava aqui do motor, pra gente continuar o nosso vídeo do motor. E logo mais vocês vão saber sobre o carro inteiro, no próximo vídeo. Bom, rapaziada, então é o seguinte, ó, vamos mostrar aqui pra eles aqui, ó. Esse defletor aqui, ó, que a gente desenvolveu, o outro está ali em cima da mesa. O que acontece? Quando eu estava com essa daqui, usaria isso aqui, ó. Vocês podem ver, ó, o tamanho do buraco que fica desnecessário aqui. Por quê? Porque essa peça, ela vai aqui dentro. Então, fica um buraco desnecessário. Daí, a gente pensou em fazer igual essa daqui. A gente fez ela sem o buraco. Quando você coloca essa peça aqui, ela fica toda fechada, o óleo. E o óleo escorre pelas todas as bordas aqui. Quando você põe o cárter lá dentro, o óleo não fica andando pra lá e pra cá, porque tá cheio de compartimentos. Então, isso aqui é uma melhoria que a gente fez numa peça lá de fora. E a gente tem agora aqui pra vender pra qualquer JZ. Tem muitos modelos de kart, vários modelos desse kart. E essa peça que a gente fez, ela é útil pra qualquer modelo de kart. Deu trabalho pra desenvolver pra todos, né, Gustavo? Aqui, ó. Cada um é um modelo desses kart aqui. Então, serve pra qualquer modelo hoje. Então, quem precisar, isso é uma melhoria que exige muito. Mas vamos falar sobre exatamente o motor do Léo. O que a gente fez, galera? O cabeçote do carro do Léo, que é esse cara aqui, ó. Mano, vocês não têm ideia. O bruto que ficou o bichão, mano. Esse cabeçote, ele tem um comando muito grande. Que é um comando que quando você liga o carro, o carro fica embaralhando, sabe? Então, tem um comando muito grande. Ele tem o kit, que vem as molas do cabeçote. Vem o prato, que é onde apoia a mola. E o comando. Então, foi feito todo o trabalho nesse cabeçote. Então, esse cabeçote é um cabeçote muito, muito bom. Com comando grande e cabeçote que vai ser absurdo. Esse motor aqui, se quiser chegar ele com mil cavalos, é só pôr pressão e turbina ali que vem mil cavalos nesse motor JZ. Fácil. Mas a gente não tem isso aqui, porque a gente não tem turbina pra mil cavalos. E a turbina é muito grande pra mil cavalos. Então, a gente não vai usar. Mas pode chegar fácil com mil cavalos aqui. Pô, rapaziada. Aqui, ó. Bloco do Léo, né? Nada mais, nada menos. Que é o 1JZ. Os pistões forjados da FP, que aguentam fácil aqui, 1.200 cavalos de potência. Aqui dentro a gente tem as bielas da MTR, ó. São todas as bielas forjadas. Olha só o desenho da biela aqui, top. É uma biela muito foda, muito top. Temos aqui os mancais forjados, tá? Que são a parte da capa de mancal. Já fizemos pela MTR também toda forjada. Parte de prisioneiro aqui do mancal, a gente não conseguiu trazer os ARP. E a própria MTR tá desenvolvendo pra gente. Então, o dia que esse motor do Léo for fazer uma manutenção, a gente vai trocar pelos prisioneiros aqui do mancal pra também ficar completo. Mas não tem necessidade de fazer isso, porque como o carro não vai chegar nos mil cavalos, então a gente não colocou os prisioneiros porque não deu tempo de chegar. Então a MTR tá desenvolvendo pra gente isso aqui. Só que do jeito que tá aqui, ele já dessa forma já aguentaria, sim, os seus mil cavalos. Esses parafusos seriam uma segurança. Galera, bomba de óleo original Toyota de alto volume. É uma bomba que a Titan vende, a Royal Street vende. Ela é uma vazão melhor de óleo. Então, é uma bomba de óleo modificada também. Temos aqui, ó, polia damper da Titan. E as polias que vão na frente aqui do motor. Já é de performance. Toda junta original Toyota, tá galera? Tudo peças originais. Eu não gosto de montar com nada de junta paralela. Bomba d'água e carcaça da bomba. Tudo, 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 zero, rapaziada. Mas é zero, zero. Todas as peças zeros aqui do motor. Esse tensor aqui, ó, a gente usa o tensor da Billet, né? Que é um alumínio fabricado pra performance. A gente elimina o original, que eu nem sei onde é que ele tá aqui, que a gente já tirou. A gente usa esse Billet de alumínio. Aqui, ó, esse aqui é o original, original, original. Então a gente usa esse Billet aqui. Toda a parte original de tensor de óleo. E, mano, esse motor ficou animal. Fora isso, rapaziada. Temos aqui, ó, os prisioneiros de cabeçote da ARP também. Lembrando que a MTR já está desenvolvendo isso daqui pra gente. E depois a gente tem todo o nosso projeto ProEx, que seria, sabe o quê? Aquelas polias que a gente usa tudo aqui na frente. Toda aquela parte de tampa, tipo esse daqui do Renan, ó. Toda a parte da tampa pintada nessa pintura que eu gosto demais, que é uma pintura fosca, né? Os coletores do nosso sistema, a gente vai usar a borboleta eletrônica. E o coletor do Léo, que também está aqui, ó, só pra gabarito. O coletor da Fortec aí já prontinho pra ser montado. E a nossa grande turbina da New Turbo, que vai ficar igual o meu motor que eu vou mostrar agora pra vocês. Então, assim, pra vocês saberem o que a gente fez no motor do Léo, a gente fez tudo o que dava e mais um pouco. Embreagem nova, multidisco, toda a parte que estão em biela forjada, mancal forjado, defletor de óleo, bomba de óleo de alto volume, cabeçote com comando, mola, prato, tudo que dá. Tudo peças novas, como eu mostrei aqui, billet, bomba d'água. Mano, tudo, tudo, tudo zerado. Esse motor do Léo aqui hoje é o melhor motor que temos aqui no Brasil de um JZ. Eu falo melhor porque nenhum motor um JZ, nem o que tá no meu carro, tem tudo isso daqui. O meu tem que estar em biela forjada, mas ele não tem o mancal forjado e ainda não tem a bomba de óleo de alto volume. Tem o cabeçote meu igual pro Léo, que é estágio 3, né, que a gente fala. Mas o do Léo ainda tem umas melhorias a mais, mano. Então, o motor tá ficando muito, muito, muito zero. Então é isso, rapaziada. O motor do Léo já está pronto pra ser colocado lá no cofre. No próximo vídeo vocês vão ver a gente montando no carro o motor. Sobre o motor a gente vai estar montando, vou estar finalizando o carro. Mano, ficou animal. Vamos mostrar como é que ele vai ficar montado. Bom, rapaziada, então pra finalizar aqui, ó. Turbina que a gente vai usar lá no carro do Léo é exatamente igual essa que a New Turbo nos fornece. É uma turbina específica que eu fabrico, que eles fazem a medida de eixo e rotor e caixa quente pra mim. Então, rapaziada, o motor do Léo vai ser exatamente desse jeito. A hora que estiver no carro, vai estar assim, ó. Coisa linda, né, mano? Olha as polias da frente. Isso é louco. Então, atualizando vocês do projeto do carro do Léo. Motorzão mais monstro que possa ter aqui do Brasil. Um JZ, tudo que dá e mais um pouco. Então acompanha aqui esse carro. Quantas hipotências acham que vai vir? Você acha que o Léo vai se adaptar com esse carro? Mano, muita coisa vai acontecer. E logo mais esse carro tá andando agora. Só estamos na parte final. E aí, vamos ver o que vai. Apaziada, vai deixando um like. Comenta bastante. Não é inscrito no canal? Se inscreve. Tamo junto. E atualização do carro do Léo. Vamos fazer mais um vídeo pra atualizar sobre o carro. Tamo junto. Valeu e tchau. Obrigado. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri